Olá amiguinhos, aqui quem fala é o G do canal Encanador Chapado, aqui pra vocês pra mais um episódio aqui do meu time no modo Ultimate Team do FIFA 13 E como vocês podem ver eu tenho uma sequência horrível né, empatei e dei duas derrotas ali e eu preciso ganhar no mínimo duas partidas aí ou eu serei rebaixado Então né, porra, sou alerta máxima, alerta vermelha né E o primeiro time que a gente vai jogar é contra esse time brasileiro aí, tirando o goleirão dele que é o Peter Cech, o lateral esquerdo que é o José Henrique E vamos ver aí como é que foi esta partida Olha aí, demorou pra sair o primeiro gol, foi aos 45, ele fez esse lançamento com o Robinho, para o Alexandre Pato, o Alexandre Pato foi lá, dominou, puxou Tocou pro Robinho, Robinho dominou de peito, tocou de calcanhar e o Hulk tava lá pra bater forte e abriu o placar, belo gol né, bela jogada O jogo tava bem disputado, nós dois tínhamos degladiando aí pra ver quem abriu o placar e ele conseguiu abrir o placar no começo E depois aos 61 e mais uma jogada de contra-ataque, o Michel Basso que ele botou no segundo tempo, tocou pro Alexandre Pato ali Pato tentou o chute, o goleiro conseguiu defender, mas a bola sobrou pra quem de novo né Pra ele, Hulk que bateu sem goleiro, sem nada e fez o 2x0, maldito seja o Hulk Olha lá, eu não sei, acho que não tava impedindo não né, tinha o 4 aqui, o Godin dando condição ali, infernal né, infernal, infernal, infernal Mas o jogo acabou assim, 2x0, então a gente precisa ganhar as próximas duas partidas Ou eu serei rebaixado, rebaixado não né, rebaixado, já pensaram rapaziada Que coisa né, olha lá, vocês viram ali, eu tenho dois jogos restantes e eu preciso de duas vitórias pra não ser rebaixado, meu Deus do céu né Na volta eu arrumei meu time, botei o Fegulho ali no lugar do Jesus Navas, botei também o Moreno no lugar do Mascherano E também deixei o time assim e fui direto pra próxima partida contra o Volta Redonda FC Já joguei contra esse cara algumas vezes aí, ele tem um time legal aí, apesar de alguns jogadores estarem fora de posições Ele tem ali o Dedé, o Neymar, o Pato, o Paulinho, o Carta Preta, então é um time bem legal, vamos ver como é que foi a partida Olha aí, logo no começo, pode ver que eu nem cortei o vídeo ainda, olha a jogada que ele me faz, linda jogada O Neymar, ele dá um toque fenomenal pro Oscar, e o Oscar não perdeu a chance, bateu bonito E fez o gol aí, sem chance pro goleirão, cortou a aí né, já que bater reto nesse FIFA tá adiantando né Depois aos 13, olha o que acontece, ai 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 Que carrinho feio senhor, olha aí o cara não, não sei se era pra ser expulso rapaziada, mas foi um carrinho bem feio Foi por trás né, já tava sem a bola, foi na hora do toque, então ele acabou sendo expulso aí O Oscar, o cara que fez o gol, acabou sendo expulso Depois aos 45, olha lá, o Vigília conseguiu roubar a bola e quase que o Guardado faz o gol E na cobrança descanteio, o Guardado cobrou, vem Godinho, cabeceou no ângulo Sensacional, o Godinho meteu a cabeça, a bola entrou no ângulo, lindo cruzamento do Guardado aí, olha lá Ô, 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 ôpa Gangnam Style Belo gol aí pra empatar um a um Aí já no segundo tempo, bem no comecinho, aos 47, o Feguli fez boa jogada aqui Tocou pra ele, Alexis Sanchez que cruzou e não deu chances pra adversário Porque o De Marcos tava lá dentro pra cabecear, pra só encostar a cabeça na bola E fazer o gol da virada, 2x1 para o Philosophers em cima do Volta Redonda aí, né Olha lá, bela jogada, belo cruzamento, belo cabeceio E aos 52, pouco depois aí do gol, ele tava com um a menos, né Então ele tava com o time um pouco mais fragilizado Outra bela jogada ali com o Sanchez, ele puxou, opa, deixou o cara tonto Tocou pro Igua Inga, já dominou, bateu, frango E é Tiquinitos, ou é coxa, ou é peito de frango O que que esse goleiro tem, né, deve ter tudo aí, né Pelo amor de Deus, que piruzão aí do Diego Alves, se eu não me engano Acho que não, é o Arturo Moraes, perdão, é o Arturo Moraes Piruzasso, olha lá, bateu, o que que é isso, né Tentou se jogar ali e acabou sofrendo esse piruzão Aos 58, logo depois do gol, olha o golaço que ele faz aí, né Foi meio esquisito, porque tinha um jogador na frente O jogador parece que desviou da bola ali, mas tá valendo, né Ele fez o 3x2 aí E no final, ao 79, olha o que ele tentou fazer Tentou dar um toque de letra ali O Vidya tava no lugar ali, né Tentou dar um toque de letra pro zagueiro O Vidya se aproveitou, tocou bonito pro Igua Inga Que pegou de primeira, fazendo um lance muito bonito Ele deu aquele arco com a perna, né Olha lá que bonito, olha lá Vila lançou, e olha o arco que o Igua Inga faz com a perna Pra bater bonito de esquerda Pra garantir o placar 4x2 aí em cima do Volta Redonda Com um a menos, né, vamos ser legais aqui O cara jogava muito bem, os dois jogadores que eu enfrentei nesse vídeo aqui Jogavam muito bem E, pelo menos aí, do segundo eu consegui a vitória, né Consegui, é... Ele teve uma infelicidade de ter um jogador expulso A gente conseguiu a vitória E agora a gente precisa da próxima vitória É eminente que a gente ganhe Porque se a gente perder, seremos rebaixados, ok? Então, rapaziada, por hoje era isso Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueçam de deixar aquele joinha, aquele favorito Marotos aqui pra me ajudar na divulgação do vídeo Um abraço pra todo mundo E até mais!